Ponto de Vista Ponto de Vista O Frei José Fernandes, frade dominicano e membro da coordenação do Comitê de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduino, que também está pela TV Causas da Vida no YouTube, participa agora do nosso Ponto de Vista. Frei José Fernandes, bom dia para o senhor. Bom dia, Jordevá, Isadora e ouvintes. Nosso Deus, só nos faltava essa. Trump, nos Estados Unidos, mesmo estando lutando contra uma série de crimes e ações penais, está vendendo uma tal de Bíblia patriótica, na busca desesperada por votos de conservadores. Especialmente naquele país, religiões fundamentalistas de extrema direita têm tido muito dessas práticas, num claro comportamento de cooptação e instrumentalização da fé. Atitudes muito semelhantes às que aconteceram com os nazistas, que utilizavam o nome de Deus e de elementos da fé cristã para justificar costumes e ideologias extremistas. É, gente, no fundo se trata de dois deuses. O Deus amoroso e misericordioso do Evangelho, supostamente o nosso, e o Deus do mercado. Mas, não vamos longe e nem voltemos muito no tempo. Vocês se lembram que também aqui no Brasil, recentemente um ministro, aliás, ministro e pastor do último desgoverno do federal, imprimia e doava Bíblia. E no caso, o kit era acompanhado de barra de ouro, né? Ah, e mais. Com direito a santinho dentro de tudo. Bem, não sei se era tão santinho assim, né? Hoje está virando moda fazer menção a Deus, a milagres, fazer de sus conformistas, ampliando a linguagem religiosa, apelando, inclusive, para a subjetividade, para dogmas e para a fé. Mesmo pessoas que sempre advogaram que as conquistas vêm das organizações populares, começam a apelar para o fenômeno religioso, para a fé em Deus. Digo-lhes, sempre aprendi com meu pai que Deus ajuda sim, mas Deus ajuda quem cedo madruga. Direita e esquerda, mas sobretudo a direita no Brasil e no exterior, vem instrumentalizando cada vez mais o cristianismo e a Bíblia, a fim de que velhas oligarquias voltem aos espaços políticos. Precisamos, e muito, investir e fortalecer a nossa formação política a partir da fé, ampliar as incidências políticas a partir dos óculos do cristianismo, justamente para não ficarmos instrumentalizando ou sendo instrumentalizados e instrumentalizadas em nome da fé ou por religiões. O meu irmão dominicano, Frei Beto, fala que nenhum livro sofre mais abuso de ser tomado em vão do que a Bíblia. E para nós cristãos, judeus e muçulmanos, diz ele, descontextualizar a Bíblia é violentá-la. Aliás, Jesus criticou duramente os fariseus por usarem a Bíblia ao pé da letra, como, por exemplo, pagar o dízimo e deixar de lado o que importa para Deus, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Nada contra quem usa a Bíblia debaixo do braço. O problema está no uso que se faz dela. É neste contexto, inclusive de conjuntura eclesial e eclesiástica, vivendo uma certa ventania à contramão do Evangelho, que destaco dois importantes encontros. O que aconteceu neste final de semana sobre fé e política em Belo Horizonte com o tema espiritualidade libertadora e, como sub-tema, encantar a política com arte, cultura e democracia e que foi um verdadeiro revigoramento das energias de alguns milhares de pessoas cristãs militantes da política. E foi também um reabastecer, inclusive para viver este difícil ano eleitoral. E o segundo importante acontecimento que destaco é a Assembleia Geral dos Bispos da Igreja Católica de todo o Brasil, que se inicia depois de amanhã em Aparecida, Estado de São Paulo, que terá como uma de suas finalidades a atualização das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para os próximos quatro anos. Que a providência divina seja muito presente e atuante nesta importante Assembleia. Para você, ouvinte, uma abençoada semana. da Igreja da Igreja